Vai, vamo lá! Leme, mano, a lança é sincera! Mete, gente, show, filha da puta! Vamo lá, vamo lá, vai! Vamo pra dor! Vai, vamo lá! Vem no beat, entra o party, pensa! Tô pensando, tá? Vem no beat doipu! Vai, vamo no beat! Vai tomando fogueta, tomando fogueta, tomando fogueta Toma, 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 toma Vai tomando fogueta, tomando fogueta, tomando fogueta Vai, vamo lá, vai Vai, vamo lá Vamo lá, vamo lá, vamo lá Vem no peito Vem no peito Vem vamo na fogueta, tomando fogueta, tomando fogueta E a minha filha é uma estrago bonita